Música 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 E a gente vai ver também os túmulos, né, dos imperadomíes, talvez, até a D.C. Gonçalves deve estar por lá, vê a mão de um peba, de lá pra cá, um tatu. E agora o Likung está sem os dentes, porque ele não tem que morder ninguém, pra que dente, né? Perdeu os dentes aqui na viagem, na cidade proibida, foi proibido entrar com os dentes, mas não está mordendo o povo, né? E atenção agora, Likung está sem dentes, com a gengiva dele, que é a própria boca de chupar eggs, e ele vai agora fazer um teste, para testar o teste de treve, é a boca de sovaco, ele vai fazer um teste agora, no zerbag da mamãe, vai, vai só aqui mamãe, só aqui, vai Likung 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 vai Lik Mamãe, quando ele mordeu na orelha da senhora, parece assim, uma boca de uma sacola, né? É a boca do sovaco, do chato. É um vazio que tem por dentro. Não, não, não tem nem nada. Não, mamãe, porque... Como eu mamei, 60 anos atrás, o bico ficou embutido, não foi, mamãe? Parece o bico com uma vitrola daquela beça, arroz de ouro. Qual o número do sul tinha da senhora? É mais grande. 54. Você, pra vocês terem uma ideia, coube todo dentro da boca do licor. Eu nem quero anotar nada.